A família da dona Rita esperou mais de 35 anos pela regularização do local onde mora aqui na Barra do Ceará. Se a gente tem uma identidade, a gente tem certeza que estamos seguros com a identidade da gente. Mas a gente tem a casa da gente, a gente tem a casa. Se tem o documento, melhor ainda. Essa realização de sonhos só foi possível graças à Semana Nacional do Solo Seguro Favela no Ceará, que teve início oficialmente com a celebração de acordos de cooperação técnica que visam planejamento, desenvolvimento e monitoramento de ações voltadas à regularização fundiária urbana de interesse social em diversos municípios como Fortaleza. Os documentos foram assinados nesta segunda-feira, durante solenidade realizada pelo Tribunal de Justiça do Ceará. É uma complexidade que só o município, boa vontade, os cartórios e agora a corrigidoria intermediando tudo isso, destravando esses processos que estavam aí, só assim que a gente consegue dar para essas pessoas esse bem da vida, essa coisa que elas procuram há tanto tempo. Você vê a felicidade dessas pessoas que recebem esses títulos. Hoje, 300 famílias em vulnerabilidade social da capital cearense tiveram a oportunidade de receber, enfim, o papel da casa. É um dia que fica para a história de todos eles. É importantíssimo, aliás, porque é moradia que a gente vive há anos e anos, então tem que ter um documento, né? Que é um comprovante da residência. Que é algo que você tem? Que é um documento, né? Que é um documento que recebe, né? Que é um documento que recebe, né?